O acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde prevê que 400 profissionais desembarquem no Brasil já no próximo fim de semana. Eles serão remanejados para algumas das 700 cidades que não foram contempladas na primeira fase do programa Mais Médicos. O governo deve pagar a organização mais de 500 milhões de reais até fevereiro do ano que vem.